Olá pessoal, seja bem-vindo e hoje vamos para mais uma receita aqui do canal Vamos fazer uma torta de tortilhas de limão e agora bora lá para os ingredientes Vamos precisar de 2 pacotes de tortilhas de limão, 2 caixas de leite condensado 2 caixinhas de creme de leite, de 150 a 200 ml de suco de limão 1 pacote de biscoito de maisena e margarina Vamos começar triturando o biscoito até formar uma farinha Pode estar usando também o liquidificador Vamos moer até virar um pó A hora que você começar a preparar os ingredientes, liga o forno a 180 graus e deixe aquecendo E aqui pessoal, com o biscoito já trituradinho Se você fazer no liquidificador, nessa hora aqui que ele já está triturado Você vai despejar ele em uma tigela para poder estar colocando a margarina que eu vou adicionar aqui agora Aqui no processador eu já posso fazer aqui mesmo Derrete a margarina, 3 colheres de sopa bem generosa de margarina E agora vamos ligar Se for no liquidificador, esse processo aqui você coloca a farinha da bolacha em uma tigela Para adicionar a margarina e vai mexer com uma colher Até formar a massinha E agora eu vou ligar aqui para misturar a massa Agora vamos precisar de uma forma de fundo removível Essa forma aqui E agora vamos colocar essa massinha aqui na forma Agora é só espalhar bem É só o fundo que vamos forrar, não as laterais E fica assim pessoal Agora vamos levar no forno por uns 10 minutos Até que essa massa dê uma douradinha Com a massa já fria Eu coloquei um pacotinho de gelatina sem sabor E acrescentei 50 ml de água Ou seja, 5 colheres de sopa de água Misturei e virou essa massinha aqui Agora eu vou levar ao microondas por 30 segundos Para derreter ou pode derreter em banho-maria também E vamos ao recheio da torta agora Vamos adicionar aqui no liquidificador As duas caixinhas de leite condensado As duas caixinhas de creme de leite A gelatina derretida E vamos levar ao liquidificador para misturar Agora vamos adicionar Agora vamos adicionar o suco de limão E vamos ligar o liquidificador novamente Pronto pessoal Após uns 3 minutinhos Que eu bati Já está pronto E agora vamos reservar aqui um pouquinho E vamos colocar os biscoitinhos aqui As tortinhas assim Vamos cobrir Forrar toda a lateral da forma Com as tortinhas Virada o recheio para fora E agora com as tortinhas já todas Aqui vamos despejar o recheio Você pode pegar o limão Que você vai usar aqui o caldo Antes de espremer o limão Você rala Tira as casquinhas Passa pelo ralador E aproveita a casquinha do limão Para você decorar a sua torta Ou se você preferir Pode estar batendo chantilly E colocar aqui por cima Eu dei preferência Pelas raspinhas da casca do limão E agora vamos levar à geladeira Por umas 4 horas Para desinformar Passa uma espátula assim Bem devagarinho Ao redor Para certificar que está bem soltinho Colocar um potinho aqui embaixo Algum utensílio para você desinformar Agora aqui E com certeza deliciosa também Aproveita Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Se ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve Que é para você receber Todas as notificações De vídeos Aqui do canal E agora é só Se servir Olha pessoal Que delícia Bem cremosa Bem consistente Obrigado por assistir Até o próximo vídeo